Olá, pessoal! Eu sou o professor César Marques, sou professor de português, literatura e redação e vim hoje aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante. Que tema é esse? Nós vamos falar hoje sobre intertextualidade. Então, hoje a nossa conversa será sobre esse tema que aparece muito nos concursos, aparece em diferentes provas. É importante que vocês mantenham um bom nível de estudo quando a gente vai falar sobre intertextualidade. Muito bem, pessoal! O que é essa tal de intertextualidade? Intertextualidade é a conversa entre diferentes textos. Então, quando eu falo desse tema, eu tenho que pensar que intertextualidade é um recurso realizado entre textos. Ou seja, é a influência, a relação que um estabelece sobre o outro. O que eu quero dizer é que, quando eu penso nessa ideia de intertextualidade, eu tenho que olhar para o meu texto e pensar que eu tenho um texto original e um texto que promove esse intertexto. É esse segundo texto que dialoga com esse primeiro e esse é o nosso objetivo de estudo para a nossa aula de hoje. Lembrando que essa intertextualidade, ela pode ser implícita ou explícita. Sobre tudo isso, nós vamos conversar ainda hoje. Vamos lá? Muito bem. Toda vez que uma obra fizer alusão a uma outra, ocorre intertextualidade. Isso não vale apenas para textos escritos. Eu tenho outras possibilidades artísticas de ocorrência de intertextualidade, como, por exemplo, a música, a pintura, um filme, uma novela. Vejam aí, no nosso primeiro exemplo, a obra Mona Lisa clássica. E, ao lado, a recriação da Mona Lisa, a Mônica Lisa, uma criação do Maurício de Souza numa série que ele chamou de História em Quadrões. Veja aí, de novo, um jogo da linguagem, já que ele escreve histórias em quadrinhos, e ele transformou e chamou de Histórias em Quadrões. E aí a gente percebe todo o efeito intertextual, uma vez que o Maurício de Souza, nesse caso, utilizou todos os elementos da obra da Mona Lisa, colocando a sua personagem principal, a Mônica, no lugar da mulher, que é a figura da Mona Lisa. Até aí, pessoal. Tudo bem? Então, entendido o que é intertextualidade, de uma maneira bastante simples, é uma conversa, um diálogo entre textos ou outras manifestações artísticas. Muito bem. Vamos avançar. A intertextualidade pode ser explícita ou implícita. Quando é que a intertextualidade é explícita? Ela é explícita quando ela é facilmente identificada pelos leitores. Quando ela estabelece uma relação direta com o texto-fonte. O que é o texto-fonte? O texto-original. Ela apresenta elementos que identificam esse texto-fonte. Ou seja, o leitor não precisa fazer nenhum tipo de dedução, nem se valer de qualquer conhecimento de mundo para identificar a existência da intertextualidade. Ela não exige qualquer dedução por parte do leitor e apenas apela para a compreensão de conteúdos. Já na intertextualidade implícita, essa intertextualidade exige um conhecimento de mundo do leitor. Nem todos os leitores vão perceber esse recurso de intertextualidade. Então, é importante notar isso, porque nem todos os leitores vão reconhecer essa intertextualidade. Ela exige um conhecimento de mundo do leitor. Esse conhecimento de mundo, o leitor tem por aquilo que nós costumamos chamar de capital cultural. É você ter um capital cultural que lhe permite notar essa intertextualidade. Então, exige dedução, inferência, atenção, análise por parte dos leitores. Ele vai precisar de conhecimentos prévios. Então, a gente vai perceber tanto exemplos de intertextualidade explícita como de intertextualidade implícita ao longo dessa nossa conversa aqui. Perfeito? Vem comigo! Que tipos, então, de intertextualidade costumam ser cobrados? Que tipos, que possibilidades de intertextualidade que existem? Eu vou citar algumas aqui. A citação, a epígrafe, a alusão, a paráfrase, o paródia e o pastiche. Cada uma delas. Eu vou explicar com mais atenção e com mais detalhe aqui na sequência. Mas eu quero que vocês percebam que algumas delas, naturalmente, são implícitas e outras são explícitas. Vamos lá? Começamos pela citação. O que é fazer uma citação? Fazer uma citação é copiar partes de outras obras numa nova produção textual. Mas percebam que, ao citar, eu não faço uma apropriação indevida daquela obra. Por quê? Porque eu digo quem é o autor. Eu tenho marcas no texto dizendo que aquela parte do texto, ela não é desse novo autor. Ela é de um outro autor. Isso daí vem até mesmo pelo nome do autor, pelo uso de aspas, pelo uso de itálico. Tudo isso daí serve para mostrar o que nós chamamos de citação. Então, a citação, ela não se apropria indevidamente da ideia do outro. Percebam outro detalhe importante ainda aqui. Que esse recurso de deixar essa intertextualidade explícita, ela avisa um objetivo muito claro de evitar aquilo que nós chamamos de plágio. O que é o plágio? Plágio é uma cópia indevida do texto de outra pessoa. Então, quando eu tenho a cópia indevida do texto de outra pessoa, isso daí não é intertextualidade. Isso daí é plágio. É cópia, uma transcrição literal com pequenas modificações de alguém que está roubando a ideia de outra pessoa. Muito bem. As citações, elas vêm sendo muito usadas nas redes sociais. Quem nunca fez uma postagem no Instagram e colocou uma frase bonita por cima daquela foto? E aí, vejam o nosso exemplo aqui do Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aquela imagem de uma paisagem bonita ao fundo, reforçando aquilo que a gente desejava transmitir, ou seja, uma ideia ali. E vejam só, tem o nome do autor, está entre aspas. Então, as citações, elas se revitalizaram muito com as redes sociais, porque hoje é comum que as pessoas peguem frases de autores conhecidos, coloquem a devida citação, entre aspas, com o nome do autor e façam posts no Facebook, no Instagram, no Twitter, utilizando esse recurso de intertextualidade. Aliás, nós vamos ver aqui ao longo da nossa aula que esses recursos de intertextualidade ganharam, de uma certa forma, um novo vigor, uma nova forma com esse crescimento do uso da internet e das redes sociais. Muito bem. Vamos à epígrafe. Epígrafe é uma forma de citação, bastante utilizada em textos acadêmicos, desde artigos, resenhas, monografias, capítulos de teses. O que é a epígrafe? A epígrafe é um tipo de citação. É uma citação no início do novo texto de uma frase. Então, olha só, ou de uma frase. Então, o que você pega? Você pega um parágrafo que tem alguma relação com a história que você vai contar. Por exemplo, imagine esse início do capítulo em que eu vou falar sobre a história da moda no Brasil. E aí, antes de começar o meu texto, de fato, eu trago uma citação de Chanel. E aí diz lá, não importa o lugar de onde você vem, o que importa é quem você é. E quem você é, você sabe. E aí percebam que eu trago a frase, não de qualquer pessoa, mas de alguém que tem aquele argumento de autoridade, que traz uma ideia de uma inspiração para que você produza o seu próprio texto. E isso daí a gente chama de epígrafe. Essa citação que tem a ver com o seu tema e que tem o objetivo de inspirar aquele capítulo ou aquele texto, seja lá como você for utilizar, principalmente em textos acadêmicos. Vejam que a epígrafe também é um exemplo de intertextualidade explícita, porque eu tenho um tipo de citação com o nome do autor. Eu deixo claro na produção do novo texto que aquele trecho pertence a uma outra obra. Muito bem? Vamos avançando. Vamos falar sobre a paráfrase. A paráfrase é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto, com a utilização de outras palavras. Pessoal, pensa comigo aqui. Nas aulas de redação, nós costumamos falar que o aluno precisa parafrasear, escrever aquelas ideias com outras palavras. E aí, é bem interessante perceber, nesse momento, que a paráfrase, ela, nesse caso, ela tem uma intenção de retomar, de recriar aquela ideia anterior. Percebam, não há uma apropriação indevida das ideias. Por quê? Porque quem vai fazer a paráfrase, o texto que promove o intertexto, com aquele texto original, ele tem o objetivo muito claro, de conversar com o outro. Por isso, a gente está falando de intertextualidade. Vamos observar o que aconteceu com a obra do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio, que serviu de inspiração para vários outros autores, inclusive Oswaldo de Andrade, Murilo Mendes, que escreveram obras inspiradas no Gonçalves Dias. E são aqueles versos bastante famosos. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que a que gorgeiam, não gorgeiam como lá. E aí, o Drummond escreveu assim, Percebam que ele retomou o mesmo tema, ele retomou o mesmo mote do Gonçalves Dias e ele faz a referência à sua tentativa de lembrar da Canção do Exílio. Eu posso dizer que ele estava parafraseando a Canção do Exílio do Gonçalves Dias nos seus dois últimos versos. Perfeito, pessoal? Muito bem. Alusão. Fazer alusão é fazer referência. E é quando a gente faz referência a elementos que são presentes em outros textos. Por exemplo, em relação a figuras mitológicas, a personagens muito famosos. Então, vejam o primeiro exemplo. Eu disse assim, meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Quando eu digo meu computador foi invadido por um cavalo de Troia, o que ficou claro ali? Que o cavalo de Troia hoje é um tipo de vírus. Mas por que esse nome foi escolhido para nomear esse vírus? Porque ele é um vírus ardiloso. Normalmente você clica num link malicioso, muitas vezes dizendo que você vai ganhar um prêmio ou uma oferta. E aí você clica no link e ele se instala no seu sistema operacional. Gente, isso é uma referência à figura da história lá do cavalo de Troia contada por Homero na Antiguidade Clássica. Monte um cavalo de madeira, coloque os seus soldados, eles abrirão as muralhas de Troia. Percebam que o nome do vírus na atualidade faz referência, faz uma alusão à figura do cavalo de Troia da Antiguidade Clássica. Vocês veem aí nas imagens logo abaixo duas pessoas bastante conhecidas na atualidade, o escritor de novelas, o Manuel Carlos, e ao lado a Giovanna Antonelli, na época em que ela interpretou uma personagem chamada Capitu, numa novela chamada Laços de Família. Por que eu estou falando disso? Porque o Manuel Carlos, ao escolher o nome Capitu para a personagem da Giovanna Antonelli, que era uma mulher que se prostituía, não fez uma escolha ao acaso. Quando ele escolhe Capitu, não é uma escolha qualquer. Percebam que escolher o nome Capitu para uma personagem que se prostitui é uma escolha que dialoga diretamente com a Capitu do Machado de Assis. Da mesma maneira que se eu falar essa aí e tem os mesmos olhos de Capitu, naturalmente, você está fazendo uma referência aos olhos de cigano, oblíquo e dissimulada que o Machado de Assis retratou. Percebam que, nesse caso, a alusão exige um conhecimento prévio, ela exige um conhecimento de mundo do seu leitor. Todo mundo percebeu isso? Então, a alusão são essas referências a elementos que pertencem a outras histórias. Muito bem, pessoal, vamos avançar. Vamos falar agora sobre a paródia. Certamente, a intertextualidade que mais aparece em prova, porque é aquela que gera um efeito de humor no texto, gera um efeito de crítica. E a paródia tem a ver com uma desconstrução do texto original. É uma perversão do texto original. Então, ocorre uma apropriação para desconstruir. Muitas vezes, usa até mesmo um efeito de ridicularização. Na paródia, vou começar mostrando para vocês um exemplo com dois poemas. Um poema do Castro Alves, que é o texto-fonte, o texto original, e depois o poema do Manuel Bandeira, poeta do modernismo brasileiro, fazendo a paródia. Vamos observar como é vista a Tereza em Castro Alves. O adeus de Tereza. A vez primeira que eu fitei Tereza como as plantas que arrastam a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos, e depois na sala. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me, Adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Tereza. Adeus, lhe disse, conservando a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me, Adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do impírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse, Voltarei, descansa, ela chorando mais que uma criança. Ela, em soluços, murmurou-me, Adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem, lá na orquestra, preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Tereza. E ela, arquejando, murmurou-me, Adeus. Nós podemos perceber aí, que a Tereza do Castro Alves representa um encontro amoroso, uma mulher amada, e ele vai, tem vários encontros amorosos. A Tereza representa a idealização dessa mulher, maravilhosa, perfeita, linda. O Manuel Bandeira escreve assim, Tereza. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram, e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra, e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Ou seja, Bandeira pega e desconstrói completamente a Tereza do Castro Alves. Isso é uma marca do modernismo, em especial na sua primeira fase. Então, é interessante a gente perceber que há uma paródia aí, nesse sentido do conteúdo. Se a gente perceber a construção estética do poema é completamente diferente. Tem marcas do modernismo da primeira fase, ausência de rima, ausência de métrica. Mas o importante aqui a gente perceber que o intertexto, ele se dá nesse âmbito do conteúdo. Está claro isso para todo mundo, gente? Sim ou não? Perfeito, hein? Então, muito importante isso. Vamos avançar. Pastiche. O pastiche é uma obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros autores. Então, o pastiche, ele está no campo da estética, da construção estética. E aí pode ser, né? Com escritores, mas comumente nós vamos ver com pintores, com músicos, com outras formas. É uma técnica que vai mesclar estilos. O pastiche é uma espécie de colagem, de montagem, tomando recorte de outros textos ou de outras manifestações artísticas, como eu já alertei para vocês. Muito bem. Eu quero que vocês observem agora essas duas imagens que estão aqui. E de um lado nós temos a capa do disco dos Beatles de 1969 e ao lado a imagem dos Simpsons em 1989. Claramente, nós percebemos, inclusive pelas datas, que a imagem dos Simpsons estabelece essa relação de intertextualidade com a capa do disco dos Beatles. E aí vem a pergunta tem paródia? Sim, porque tem um efeito de humor. Os Simpsons trazem uma proposta de humor. Mas também tem pastiche? Afinal de contas, nós temos aí uma cópia do estilo, uma ideia de reprodução do estilo. Então, eu posso dizer que ocorrem os dois tipos de intertextualidade nessa situação? Sim, posso dizer que existem os dois tipos de intertextualidade. Por que existem os dois tipos de intertextualidade? porque a paródia está no âmbito do conteúdo, no sentido de que a cópia ali é para produzir humor, mas eu posso dizer também que há pastiche porque há uma apropriação do estilo. Então, percebam que aí eu posso falar em paródia e pastiche ao mesmo tempo. Perfeito, pessoal? Muito bem, vamos avançar e trago para vocês agora um exemplo que dialoga muito com uma situação que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Um vídeo que agora se sabe que é de 2017 em que a dona de um restaurante entra na galeria de arte do Romero Brito, onde ele estava autografando as suas obras e joga um exemplar da Big Apple que está aí do lado, ou seja, essa imagem, e ela joga no chão destruindo e passa de lá uma descompostura, dá uma bronca, ou seja, e aí tem toda uma discussão em relação a como é que teria sido o comportamento do Romero Brito diante desse fato. Bom, mas o que eu quero que vocês percebam aqui? que olhando para essa imagem do vídeo, um artista fez um pastiche e qual foi o pastiche que ele construiu? Ele fez um pastiche que utiliza a mesma técnica que tornou o Romero Brito famoso. As formas geométricas, coloridas, toda essa representação, quando você olha para a imagem de baixo, você pensa, ó, Romero Brito que fez isso? Não, na verdade, é um outro autor, outro artista que fez essa obra inspirado nessa cena do vídeo. E aí, a gente tem que lembrar do seguinte, né, a internet não perdoa. O meme é uma forma de intertextualidade pós-moderna. O Twitter explodiu de memes a partir dessa cena do Romero Brito. Na primeira imagem, olha lá, como ficou o chão da loja depois que a mulher jogou a obra do Romero Brito no chão e aí virou uma outra obra do Romero Brito, posso até chamar Chão de Cacos e daí por diante. Do lado, uma caixa imitando quebra-cabeça do Romero Brito, com 5 mil peças e mais abaixo um efeito de pastiche utilizando as cores que tornaram o Romero Brito famoso numa produção do Twitter. E aí a gente pode pensar, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do meme. Por quê, gente? O meme ele é uma criação desse uso das redes sociais. Então o meme é um elemento de intertextualidade e o Enem valoriza essas tecnologias de informação e comunicação. É importante perceber isso. Dentre as competências do Enem nós temos lá o domínio das tecnologias de informação e comunicação. então vocês precisam pensar acerca disso. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, como surgem os memes? Certamente essas três imagens aí já apareceram nas redes sociais que vocês utilizam. Seja o Facebook, o Instagram e sempre essas imagens com figuras, ou seja, fixas, trocando as frases, fazendo perguntas engraçadas, mas principalmente levando a uma reflexão. Elas têm o efeito do humor, o meme tem a ideia do humor, mas certamente leva ao pensamento crítico. E diante dessa pergunta, como surgem os memes, eu vou responder para vocês através de um exemplo de 2020. todos devem ter ouvido já falar do meme Né, minha filha? E de onde sai esse meme que traz a figura do Drauzio Varela de frente? A história original é a seguinte, no dia 1º de março de 2020, o programa Fantástico da emissora Rede Globo exibiu uma matéria que tratava o abandono e a violência e o preconceito vividos por 700 mulheres trans confinadas em presídios masculinos no estado de São Paulo. Quando foi ao ar, o trecho que ganhou atenção de boa parte do Brasil foi da conversa de Drauzio com Suzy de Oliveira. Após ser questionada pelo médico sobre há quanto tempo ela não recebe nenhuma visita, Suzy responde 8 anos. Eis então que surge a seguinte fala do médico. Solidão, né, minha filha? Logo depois, Drauzio abraça a mulher. Muito bem. A pergunta que nós estamos fazendo é como que isso virou um meme, né, uma reportagem que seria, assim, séria, né, e que teve lá toda a sua polêmica, toda a sua discussão na sequência, tá, mas como que surge esse meme? O meme, né, minha filha, é considerado do tipo Snow Clone, em que certas palavras podem ser substituídas por outras para produzir novas variações com significados alterados e também do tipo e-mails de macro, pois são compostos por uma imagem principal e legendas sobrepostas, geralmente escritas em fonte impacta e letras maiúsculas. No caso da ausência de imagem, é também considerado um catchphrase, ou seja, uma frase ou expressão reconhecida por sua repetição de expressão. O que eu quero dizer? Esse meme, ele surge a partir dessa imagem do Drauzio Varela com uma frase, quando aparece a imagem do Drauzio Varela com uma frase, você já sabe que é um meme. Percebam que ela pressupõe uma participação ativa do leitor na construção desse sentido. você não consegue perceber a construção desse sentido sem entender que é um meme. E com esse distanciamento social provocado pelo Covid, nós tivemos vários e vários memes usando o Drauzio Varela a partir daquela fala dele na reportagem de 1º de março. Olha lá, vontade de ir para a UF, né, minha filha? As pessoas que estão em casa, vontade de surtar, né, minha filha? Vontade de almoçar na sogra, né, minha filha? E por último, tá cansada de ver live, né, minha filha? Olha só, percebam que esse meu próprio texto aqui hoje, tá, ele é intertextual. Por quê? Porque eu tô produzindo um texto que é uma live e que traz as falas de outros personagens, né, e faz, inclusive uma crítica à própria live, né, porque é um tal de live de cantor e todo mundo querendo fazer live, né, mas a nossa live aqui nos leva para aprovação no vestibular, essa daqui é muito importante, não cansa não, vem comigo, presta atenção. Tem intertextualidade por toda parte, veja como é que se faz na construção do humor. O humor nessa tirinha, ele se constrói justamente pela intertextualidade. Veja só, minha terra tem Corinthians, onde canto sabiá. E o cachorrinho fala para o outro, né, é minha terra tem palmeiras. E aí ele diz, cada um tem o time que quiser. Percebam que, obviamente, né, o efeito polissêmico da palavra palmeiras é fundamental para a construção do humor, de entender palmeiras como um time ou palmeiras, né, como as árvores. Mas, o humor se constrói nesse texto justamente pela intertextualidade, de entender que, quando Gonçalves diz na canção desílio, usou a palavra palmeiras, ele se referia às árvores e não ao time de futebol. Todo mundo percebeu isso? Tem intertextualidade por toda parte. Hoje, na pós-modernidade, é praticamente impossível a gente pensar que alguém escreve sem qualquer conversa com outro texto, tá? Isso daí não vai ser o comum, isso não vai ser o normal. Perfeito, pessoal? Avança comigo, presta atenção. Falamos tanto de internet que eu preciso falar com vocês aqui sobre o que é esse tal de hipertexto. O que é o hipertexto? O hipertexto, ele é uma espécie de supertexto. Ele tem uma leitura não linear com links e diferentes caminhos de leitura. É claro que esse conceito de hipertexto, ele surge de uma maneira mais forte nos estudos linguísticos a partir do advento da web. Mas antes mesmo da internet, o hipertexto já estava presente nas antigas enciclopédias, porque como é que funcionava uma enciclopédia? Você tinha um livro que era um índice, aí você procurava aquele tema, ele dizia qual era o volume que você tinha em qual página, aí você ia lá naquela página. Você lia aquela parte, no final ele te dava algumas sugestões de outras páginas de assuntos correlatos. E aí você vai pensar, César, mas isso daí também acontece quando eu leio alguma coisa na internet. Ele me dá sugestões de leitura, sim, mas a internet amplificou essa possibilidade a uma potência inimaginável. Todo texto tem vários, vários e vários links e várias possibilidades de leitura. É como se eu tivesse um texto em diferentes níveis. Você pode olhar para a mesma página da internet e cada um vai ter uma leitura diferente. Esse é o ponto importante que a gente tem que considerar. Os dicionários também têm essa característica. Ninguém lê um dicionário do início ao fim. Ah, estou lendo um dicionário, já cheguei na letra C. Ninguém faz isso. Um dicionário pressupõe essa leitura guiada de acordo com o que você imagina. E aí, a gente pode perceber na tirinha que vem logo abaixo em que a Mafalda percebe o pai consultando um dicionário e ela não sabe qual é o uso social do dicionário porque ela diz lá desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ou seja, ela imagina que o livro do dicionário precisa ser todo lido que esse livro do dicionário ele precisa ser lido do início ao fim ela não conhece o uso social desse tipo de livro. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Trazendo para vocês aqui um exemplo de uma página de um portal de notícias muito famoso o G1 e a gente vai percebendo o seguinte que além da leitura linear você poderia parar em outras páginas do mesmo grupo você poderia clicar ali em economia e partir para a página geral de economia você tem um campo de busca em que você pode fazer uma busca sobre um determinado tema dentro da própria reportagem nós temos dois links indicados pelas setas veja o calendário completo e um site auxilio.caixa.gov.br então o leitor ele pode navegar pelo texto então o leitor ele deixa ele ser um mero receptor passivo e passa a ter uma atitude mais ativa na construção do texto então vejam num pequeno trecho de uma página de um portal de notícias a possibilidade as diferentes possibilidades de leitura que nós temos nesse caso perfeito pessoal muito bem vamos avançar e agora o que nós vamos fazer nós vamos observar como esse assunto costuma ser cobrado nas provas então nós vamos olhar algumas questões percebendo como é que esse assunto que eu comentei aqui hoje a intertextualidade o hipertexto essas possibilidades de diálogo como é que elas podem ser cobradas nas provas vamos lá vamos olhar a primeira questão a primeira questão traz dois textos é natural que isso ocorra em questões que falam de intertextualidade não é porque eu preciso ter o texto fonte e o texto intertexto que promove o intertexto e aí o texto um diz assim peixinho sem água floresta sem mata é o planeta assim sem você rios poluídos indústria do inimigo é o planeta assim sem você e no texto dois do Claudinho e Buchecha avião sem asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você futebol sem bola piu-piu sem frajola sou eu assim sem você né pode falar né você foi só cantando aí no ritmo né essa é a ideia tá e aí a gente obviamente percebe que os dois textos estão conversando entre si né o texto um tá ele se inspira no texto do Claudinho e Buchecha né na letra da música pra compor esse texto que fala de um outro tema afinal de contas o Claudinho e Buchecha tá falando né sobre amor né sobre ficar sem o outro e o o texto o segundo texto tá falando sobre a questão ambiental a questão nos propõe o seguinte os textos um e dois apresentam intertextualidade então ele já afirmou que tem intertextualidade que para o Júlia Cristeva é um conjunto de enunciados tomados de outros textos que se cruzam e se relacionam tá isso é muito comum em questões do Enem é a própria questão trazer um resumo do conteúdo tá dessa forma pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto um em relação ao texto dois é o que e aí ele tá perguntando que tipo de intertextualidade se a gente tem epígrafe citação paródia paráfrase ou alusão muito bem vamos pensar aqui ela pega as ideias do primeiro texto a estrutura do primeiro texto e traz para uma postura crítica para uma questão importante na nossa sociedade que é a questão ambiental então galera gabarito na letra C é uma paródia pois a voz do texto dois é retomada no texto um para transformar o seu sentido levando a uma reflexão crítica muito bem então nessa questão gabarito aí na letra C próxima questão sobre a intertextualidade explícita podemos afirmar que vamos olhar item por item letra A ocorre de maneira velada peraí intertextualidade explícita não pode ocorrer de maneira velada de maneira velada seria escondida seria implícita sem a citação expressa do texto fonte com certeza não é disso que a gente está falando essa daí seria a implícita letra B ocorre apenas nos textos poéticos não sendo admitida em outros gêneros como o gênero anúncio publicitário isso não é verdade até porque se a epígrafe que é uma típica intertextualidade explícita ela aparece em textos acadêmicos então não é só em texto poético letra C ocorre somente por meio de paráfrase e paródia do texto fonte isso não é verdade até porque a paródia comumente traz intertextualidade implícita então não é verdade e principalmente quando ele falou e somente excluiu a citação excluiu a epígrafe impossível letra D trata-se de um plágio do texto fonte ou seja uma transcrição integral do texto fonte não não é isso que é intertextualidade explícita isso daí que está na letra D é plágio é cópia não é um recurso de intertextualidade é um ato criminoso é alguém que rouba as ideias do outro bom então só sobrou a letra E que tem que ser o nosso gabarito vamos ver por que ocorre a citação da fonte do intertexto podendo ser encontrada nas citações nos resumos resenhas e traduções além de estar presente também em diversos anúncios publicitários e aqui eu quero alertar para alertar vocês de que a tradução de uma obra de um idioma para o outro ela é um intertexto por quê? porque a tradução não é a mesma coisa não tem a possibilidade de uma tradução que seja perfeita a tradução ela é uma interpretação do tradutor então o texto traduzido ele é um intertexto do texto original tudo bem pessoal? vamos para a nossa próxima questão o candidato distraído lê esse provérbio aí errado porque ele está escrito assim há uma mole vida dura tanto bate até que cura e na questão ele diz provérbios apresentam estruturas estrutura mais ou menos fixa comparando a frase acima com o provérbio há uma mole pedra dura tanto bate até que fura pode-se afirmar percebam que esse nosso novo texto ele se inspira claramente no provérbio água mole pedra dura tanto bate até que fura mas a estrutura ele foi mudando algumas palavras e disse há uma mole vida dura tanto bate até que cura e vamos analisar as possibilidades as alternativas de resposta não ocorre intertextualidade gente é claro que ocorre intertextualidade letra B algumas palavras foram substituídas por outras por isso não há intertextualidade que absurdo é claro que há intertextualidade mesmo mudando algumas palavras letra C a estrutura da frase é igual a do provérbio portanto um texto dialoga com outro opa parece que essa é a resposta vamos olhar as demais letra D esta frase é uma paródia do provérbio pois possui caráter irônico e contestador não dá pra dizer que é uma paródia do provérbio porque não tem esse caráter irônico na verdade ele alterou a ideia ele alterou a estrutura letra E esta frase é uma transcrição literal do provérbio sem qualquer alteração claro que tem alteração alteração em algumas palavras se eu fosse pensar num tipo de intertextualidade nós perceberíamos muito mais o pastiche já que há uma manutenção da estrutura com a mudança do tema então gabarito na letra C a estrutura da frase é igual a do provérbio portanto um texto dialoga com o outro muito bem vamos lá mais uma questão observe o famoso quadro Moça com Brinco de Pérola do pintor Johannes Vermeer e uma paródia desse quadro mais uma vez um exemplo com personagens dos Simpsons podemos dizer que é o objetivo das paródias em geral percebam a diferença do olhar a própria imagem do objetivo dos Simpsons qual é o objetivo? copiar original provocar humor emocionar informar ou instruir gabarito na letra B é provocar o humor essa construção do humor através da paródia muito bem vamos avançar mais uma questão as novas tecnologias de comunicação utilizam o hipertexto que é uma espécie de supertexto um texto maior que contém vários níveis textuais lidos em múltiplas direções antes mesmo do computador já podíamos encontrar exemplos de hipertexto como verbetes enciclopédios índices analíticos e notas de rodapé esta prova de múltipla escolha também pode ser caracterizada como hipertextual pela seguinte razão e aí olha que interessante você pensar que a questão da prova a questão de múltipla escolha ela é hipertextual porque tem gente que lê o enunciado e vai lendo cada alternativa tem gente que lê só as alternativas e depois lê o enunciado tem gente que lê o enunciado e fica lá já procurando logo pelo início cada uma qual é a resposta então existem diferentes estratégias de leitura está claro isso gente então o que a gente tem que perceber aí que na verdade para você identificar a resposta o que que na verdade você vai fazer ela vai exigir a leitura dos enunciados das alternativas em diferentes ordens para para que a gente possa ter a identificação da resposta gabarito então dessa questão aí tá do exame de qualificação da UERJ 2001 tá gabarito na letra D perfeito pessoal vamos lá próxima questão questão do Enem tratando do mesmo tema tá traz um texto bem legal aí um texto importante tá do Marcus que é um teórico né dessa área de linguagens e esses textos acabam nos ajudando muito né pra pra que vocês possam se informar mais né e reforçar o conteúdo que já foi estudado vamos observar o que ele diz o hipertexto refere-se a escritura eletrônica não sequencial e não linear que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente limitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real assim o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor trata-se de uma forma de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente com o autor do texto final o hipertexto se caracteriza pois como um processo de escritura leitura eletrônica multilinearizado multissequencial indeterminado realizado em um novo espaço de escrita assim ao permitir vários níveis de tratamento de um tema o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente já que não tem sequência definida mas liga textos não necessariamente correlacionados é interessante a gente perceber isso essa construção do leitor como autor a partir do surgimento do hipertexto é um leitor que se torna menos passivo e se torna mais ativo nas suas escolhas tudo bem? vamos então à questão que ele propôs o computador mudou nossa maneira de ler e escrever e o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura definido como um conjunto de blocos autônomos de texto apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos o hipertexto e aí ele quer saber o que o hipertexto faz vamos lá letra A é uma estratégia que ao possibilitar caminhos totalmente abertos desfavorece ao leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente não ele amplia as possibilidades não é isso daí é uma forma artificial de produção da escrita que ao desviar o foco da leitura pode ter como consequência o menosprezo pela escrita tradicional não é exatamente o contrário porque você passa a ser co-autor do texto então você também está construindo o texto exige do leitor o maior grau de conhecimentos prévios e por isso deve ser evitado pelos estudantes das suas pesquisas escolares essa daí é aquela alternativa que traz muito do senso comum das pessoas acharem que tudo que está aparecendo aí na internet é besteira é bobagem nada a ver letra D facilita a pesquisa pois proporciona uma informação específica segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet ai meu Deus tudo que está na internet é verdade claro que não esse talvez seja o maior perigo porque você pode sair de fontes de informação mais seguras e cair em sites que são produtores por exemplo das chamadas fake news letra E possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura sem seguir sequência pré-determinada constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa aí está o gabarito gabarito na letra E tá questão então com gabarito na letra E percebam que o hipertexto então possibilita ao leitor escolher o seu próprio percurso de leitura sem seguir sequência pré-determinada constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa muito bem pessoal vamos avançando mais uma questão do Enem tá uma questão com um texto da Andréia Ramal tá um texto do Enem de 2013 também falando sobre o hipertexto vamos lá o hipertexto permite ou de certo modo em alguns casos até mesmo exige a participação de diversos autores na sua construção a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita por seu enorme potencial para se estabelecer em conexões ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos produzidos em determinado tipo ou meio ou de tecnologia ele não deve ser limitado a isso já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais é claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis a conexão imediata a comparação de trecho e texto na mesma tela o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema como se o texto tivesse camadas dimensões ou planos então vejam que tanto o texto do Marcus como o texto da Andrea Ramal eles nos ajudam a estudar um pouco mais sobre o hipertexto veja que se você tem esse conhecimento você praticamente não precisa de ler o texto para fazer a questão porque você já tem o conhecimento teórico considerando a linguagem específica de cada sistema de comunicação como rádio jornal tv internet segundo o texto a hipertextualidade configura-se como o que é um elemento originário dos textos eletrônicos não a hipertextualidade já existia é uma conexão imediata e reduzida ao texto digital não é reduzida é ampliada é um novo modo de leitura e de organização da escrita aí está a resposta veja lá é um novo modo de leitura e de organização da escrita na letra D diz que vai ter a manutenção do papel do leitor com perfil definido não não tem papel definido não tem um perfil definido ele pode ser mais ativo na produção e é um modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto não necessariamente na superfície porque você pode se aprofundar um pouco mais perfeito pessoal muito bem então turma já que nós falamos né tanto dos memes tá quero voltar aqui e dizer pra vocês né dar pra vocês o meu muito obrigado né usando aí um meme dizer que por hoje é só tá até a próxima pessoal tá dar o meu muito obrigado a vocês agradecer por toda essa atenção que vocês me deram ao longo dessa aula tá um forte abraço até a aprovação galera galera